Olá galera, beleza aí com todos vocês? Bom, gente, esse é um vídeo assim, também diferente, né? Esse é um vídeo de comprinhas, coisas aí que eu comprei pra pele, pra o cabelo e os perfumes que eu comprei. Então eu vou começar mostrando aqui pra vocês as coisas de cabelo que eu comprei esses dias. Então foi tudo desse mês passado. Então, muita gente falava muito bem desse pote descolorante aqui, esse é o metiste aqui da Yamaha. Eu comprei esse produto aqui, acho que foi R$24,00. Foi R$24,00 ou foi R$25,00. Ele tem 300 gramas e assim... O resultado desse pó aqui me surpreendeu muito. Eu vou até fazer um vídeo aí falando desse pó aqui pra vocês. Bom, ainda de cabelo, então eu comprei essa máscara aqui da Joico, essa Revitalux. Tem uma textura um pouquinho esquisita. Tem essa textura aqui, molenga assim. E o cheiro, o cheiro desse produto aqui é um cheiro esquisito. Então não é um cheiro agradável. É um cheiro esquisito, mas o resultado é bacana. Até vou fazer também resenha pra vocês desse produto aqui da Joico. Comprei também, ainda de cabelo, esse anabolizante capilar aqui da Keratinex. E é uma sublinha aí da Forever Lease. Então gente, eu vou testar esse produto aqui. Já abri aqui pra ver, porque eu sou curioso. O cheiro é agradável. Tem essa textura aqui, essa coloração. É um produto que se você virar, ele vai cair. Se virar, ele cai. E eu vou testar ele pra trazer resenha pra vocês. Então de cabelo foi só isso aqui mesmo que eu comprei. Aliás, não. Tem mais coisa aqui, gente. Desculpa aí. É que eu estou... Eu gravei um vídeo aí. Falando aí do... Daquele problema lá de Jesus Cristo aí, do cara. E eu tô assim, meio... Meio perdido. Mas eu comprei mais coisa, gente. Desculpem aí. Pronto. Já mostrei aqui pra vocês. É da Avon, gente. Eu comprei esses finalizadores aqui. Esses três olhinhos finalizadores. Esse aqui é o Progressive X10. Tem... Tem um cheirinho. Assim... Não é aquele cheiro bem agradável, mas o cheirinho comum. É... Esse aqui... É que tem um cheiro muito bom. Tá? Esse aqui tem um cheiro muito bom. Esse é o... Restauração Intensa. Cheiro muito, muito bom. Gostei muito do cheiro dele. Esse outro olhinho aqui. Ó, esse amarelinho aqui. É o Nutrição Completa. O cheiro dele... É praticamente igual... A esse aqui. O Progressive X10. É um cheiro praticamente igual. Diferencia muito, muito pouca coisa. Bom... São produtinhos que eu tô gostando bastante de... De usar eles aí. Pra finalizar algumas coisas. E de cabelo foi isso, gente. Agora... Agora tá correto, né? Esses três olhinhos. Tá? Esses três olhinhos aqui. Eles me custaram, acho que... 40 reais. Foi 40 reais os três. Tava aqui na promoção. Essa máscara aqui, ela custou... Ou foi 90... 90 e alguma coisa. É um pouquinho caro, mas é um produto aí que vale a pena. E... Esse produto aqui, gente. Ele foi barato, tá? Ele custou, acho que... 24 reais. Foi 24 e alguma coisa. Quase 25 reais. Bom... Agora eu vou mostrar pra vocês... As coisas de... Olha, gente. Apesar de ser aí... Produtos de... De plateleira aí. De farmácia e supermercado. São produtos que eu gosto muito, tá? Esse leite de colônia verde aqui. E... Esse leite de rosas. Gente, gosto muito desses dois produtos aqui. Apesar de ser produtos aí... Bem baratinhos. De... Qualquer lugar você encontra. Tem gente que tem preconceito. Tem... Tem essa besteira. Mas são produtos ali... Que eu gosto de estar usando aí... À noite, antes de dormir. Passar a limpar ali o rosto. Vou dormir tranquilo. E é um produto que eu gosto muito. E, gente. Eu comprei essa máscara negra... Da Avon. Que eu usei ela uma vez. Só botei na pontinha do nariz. Que de máscara negra... Isso aqui não tem nada, né? Totalmente diferente do que mostra lá a propaganda do produto. Então, lá na revista mostra uma máscara preta mesmo. Uma cor bem escura. E mostra a pessoa, tipo... Tirando... Esse produto aqui. Mas eu vou mostrar aqui pra vocês, tá? Que não é bem isso que acontece, não. Então... Vou fazer uma resenha desse produtinho aqui pra você. Diz que é uma máscara... Que controla aí o brilho. Que controla ali... Quem tem a pele oleosa, tipo eu. Diz que controla aí... Esse brilho. Controla essa oleosidade. Mas eu não sei, gente. Bom, gente. Agora eu vou mostrar alguns perfumes pra vocês que eu comprei aqui. Alguns kits, né? Bom... Eu comprei esse mússica aqui. Tá? É um perfume assim que eu gosto de usar... Quando eu vou brincar bola, alguma coisa assim. Porque eu não vou colocar um produto caro. É um perfume caro, né, gente? Pra brincar bola, né? Então, eu uso geralmente isso aqui. Quando eu estou em casa. Quando eu tomo banho aí à noite. Então... Pra não ficar... Pra não ficar fedendo, então... Eu uso esses perfumes assim, baratinhos, tá? Então, não uso perfume caro em casa, não, gente. De jeito nenhum. Só quando eu vou sair pra alguma coisa. Alguma viagem. Algumas coisas. Fazer algumas coisas. Pra trabalhar também. Eu uso um perfume um pouquinho melhor. Gente, eu comprei esse perfume aqui. Esse Ferrari Black. Nunca tinha comprado. Foi um pouquinho caro. Foi quase R$200. Mas, assim, gente. Olha, eu esperava mais desse perfume. É um perfume cheiroso, bacana. Mas eu esperava mais desse perfume aqui. Ele custou quase R$200. Foi R$190 alguma coisa. Eu não lembro direito o preço. E esse aqui, se eu não me engano, foi R$16. Entre R$16 e R$20. Então... Tá no lucro, né, gente? E, gente, olha. Eu não sei vocês. Mas, quando eu vejo promoção. Quando eu quero comprar alguma coisa, eu vejo na promoção. Então, sabe? Eu não consigo me controlar, gente. Então, aqui, ó. Tem uma sacola aqui da... Da Natura. E, gente. Eu comprei aqui três kits aqui da Natura. Ganhei uma toalha. Essa... Essa bolsinha aqui com uma toalha. Vou mostrar logo aqui a toalha aqui pra vocês. Uma toalha até bonitinha, tá, gente? Uma toalha, ó. Essa toalhinha aqui vem o nome aqui... Vem o nome aqui homem, Natura Homem, não sei o quê. E é uma toalha bem interessante, gente. Então, o lado dela, esse lado aqui, parece um veludo. Esse outro lado aqui, ele é mais normal. Mas, o outro lado, ó. Ele é bem... Bem sedoso. Sim, gente. Vamos lá. Então, tava em promoção aí... Esse kit aqui do Kayak, que vem um sabonete. Vem o desodorante. Vem... É um gel para barbear. É um gel pós-barba. Ó, gente. E o perfume. Então, esse kit aqui, ele tava aí na promoção por R$125,00. Então, eu queria muito comprar esse produto. Tava com uns dias já que eu queria comprar. Veio esse kit aí para o Dia dos Pais na promoção. E eu terminei de um resistir de comprando. Só que o perfume, gente, olha. É uma embalagem diferente aí, ó. Essa embalagem, ela é diferente. Tem essas ondas, essas coisinhas azuis aí, ó. Mas, é o mesmo perfume, tá? O Kayak normal. Então, como eu falei para vocês, gente. Olha, quando eu vejo alguma promoção assim de alguma coisa que eu quero comprar, eu não... Não resisto, tá? Então, comprei esse kit aqui. Comprei também outro kit do Humor. Humor a rigor. Sabonete bem cheiroso. O Kayak é o sabonete mais cheiroso que eu já peguei assim. O cheiro desse sabonete aqui, gente. É o mesmo cheiro do perfume. Ó, abre até aqui para ver. Tá, ó. Tá aberto. Gente, é muito, muito cheiroso. Pensa num sabonete cheiroso. Perfume. Veio perfume. Veio... É o desodorante. Então, esse aqui... Parece que custou R$90. Foi. Custou R$90 esse kit aqui. E, por fim... Comprei esse kitzinho aqui também. Que vem... Esse Sorene. Vem o perfume e o desodorante. Esse aqui foi R$80. Então, gente. Eu queria muito comprar essas coisas. Bom, na verdade, nem tanto esse aqui, né? Mas... Mas terminou que eu não resisti. Terminei comprando. Mas repedi de não ter comprado mais outro kit. Que era o... Essencial. É... Mas fica para a próxima. E vem essas sacolinhas. Você compra o kit e vem essas sacolinhas aqui. Tem uma outra aqui, ó. Tem essa outra sacolinha aqui. Que está até dentro da bolsa. Que foi do outro kit. E é isso, gente. Essas foram as comprinhas que eu fiz, tá? Como eu falei para vocês. Eu sou compulsivo quando eu quero comprar aí alguma coisa. Que eu vejo a promoção. Tanto eu quanto minha mãe. A gente termina assim. Não resistindo. A gente vai e compra mesmo. Embora que depois fica aí... É... A conta aí para pagar. Mas... Quando a gente compra assim, muita coisa assim. Geralmente a gente parcela, né? Porque pobre não pode estar comprando esse monte de coisa aí. Tudo à vista, não. Mas a gente parcela. A gente paga tranquilamente. Hoje em dia está assim, né? Tudo que você compra. Aliás, quase tudo. A gente parcela. E fica aí... Numa boa, né? Paga numa boa. Então é isso, gente. Esses foram os meus vídeos das comprinhas. Se gostou do vídeo, deixa o seu like. Que ajuda muito. É... Gente, estou olhando ali a minha cachorrinha. Que ela está querendo rasgar o mofado que ela adorme. Se ela rasgar, ela vai dormir no chão limpo. Então, se gostou do vídeo, deixa o seu like. Que ajuda muito. Se está chegando aí agora, se inscreve aí no canal. E é isso. Fiquem aí, gente. Todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, gente.